Fala aí pessoal, tudo bem? Estritor Dias. Pessoal, vou botar uma filmagem aí que eu fiquei... Eu ampliei a imagem, tá? Sobre o atentado aí, o suposto atentado da Cristina Kirchner. É uma pistola de água. Vocês vão ver na filmagem aí. O cara espirrando água na cara dela. Pode ser lixo, pode ser qualquer coisa. E ela nem se assusta. Ela simplesmente passa a mão na cara pra tirar o líquido. Aí estão fazendo um frenesi do caramba. Tudo mentira. Tudo mentira. Tá aí o vídeo. Porra aí é uma farsa, tá? Olha aqui, ó. A arma é uma pistola de água. Ó. Ó. É uma pistola de água. Isso é uma farsa. Inclusive ela fecha o olho. Que jogou alguma coisa na cara dela. Mijo, alguma coisa, ó. Vou fazer de novo, ó. Farsa. Entendeu? Farsa. Isso aí é farsa. Beleza? Ó. Repara que ele molha a cara dela. Ó. Ó. Ó o líquido saindo. Beleza? Ó. Farsa. Ó. Ó o líquido saindo. Beleza? Beleza? Ó o líquido saindo. Ó o líquido saindo. Ó o líquido saindo.